Bora lá começar esse vídeo, já se atenta aos detalhes, olha só o guarda-sol ventando bastante Vamos fazer um voo com o drone Potensic Atom SE, sim meus amigos, a versão mais barata da Potensic Na média dos seus mil reais a mil e duzentos, dependendo da época que você está comprando Estamos gravando em 4K, 30 frames por segundo Dependendo do seu cartão de memória, você vai ter uma qualidade superior a essa que é a minha Infelizmente o meu cartão de memória que eu estou usando nesse teste não é o melhor que eu tenho Então a qualidade vai cair um pouquinho, mas bora lá brincar, se divertir E já vou logo falar para vocês, o drone Potensic Atom SE, ele não tem gimbal de três eixos Então em algum momento, o fato de estar ventando, vocês vão perceber a inclinação do drone Uma vez que ele não tem essa parte da estabilização da imagem, beleza? Mas bora lá brincar com o meninão Então, a ideia desse vídeo aqui é verificar até onde a gente consegue chegar na praia Está curioso para saber qual é o desempenho do Potensic Atom SE na praia? Você vai saber nesse vídeo aqui agora Estamos na praia de Itapema, Santa Catarina Vou pedir para você que não é inscrito no canal, vai se inscrever para dar aquela moral Deixa aquele joinha que fortalece para caramba E o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas A ideia é passar aqui pela orla Lá na frente e virando, né? E sentido Aquela, a ponta A minha ponta do lado direito, lá na frente, no horizonte, ali nas montanhas Vamos ver se a gente consegue ultrapassar Vou compartilhar com vocês o meu FPV em algum momento Como eu estou afim de mostrar a qualidade da imagem O FPV eu vou mostrar mais quando der algum tipo de alerta, beleza? Eu não vou ficar mostrando o FPV toda hora, não A minha telinha do meu lado direito aqui Então, por enquanto, está tranquilo, meninão Está respondendo bem Se atenta e olha como o drone já está bem inclinado, ó E aí eu tentei posicionar ele de uma maneira Que eu consiga manter o ângulo, né? O horizonte Estamos num dia meio nublado Essa minha viagem foi meio complicada A maioria das vezes estava nublada Havia um solzão bem abafado Mas o tempo estava bem nublado Não estava limpo, sabe? Mas, bora lá Bora lá fazer aquele vouzinho Temos a avenida do lado esquerdo aqui Avenida principal Para a gente ter acesso às praias A praia de Itapema está do lado Da praia de Balneário Camboriú Então, bora lá Fazer esse vouzinho Você já conhece essa praia? Não conhece? A primeira vez? Bom, foi a primeira vez que eu Estive nessa praia e gostei pra caramba Um lugar maravilhoso Todas as praias de Santa Catarina são muito boas, né? Eu tinha ido muito ali para o lado de Floripa Aqui foi a primeira vez mesmo Mas estou curtindo Você que está querendo comprar esse drone pelo melhor valor Já vou deixar aquele link para vocês comprar Está rolando promoção aí lá no AliExpress Que é de onde eu compro meus drones De onde eu importo Já vou deixar aquele link fixado nos comentários E na descrição para você comprar pelo melhor valor Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo Vou deixar também o meu Linktree Pelo meu Linktree eu estou sempre atualizando Os melhores valores que tem no momento Então quando você for comprar o seu drone Você vai conseguir aí comprar Pelo melhor valor Pode ter certeza Porque eu estou sempre atualizando Estou sempre de olho Olha aí o dronezinho como que ele está meus amigos Bem inclinado E sabe o que é legal? Já passamos de 1km E presta atenção na bateria aí Está prometendo 26 minutos Temos exatamente 86% de bateria Já dei aquela inclinada ali Porque eu quero chegar no topo Bem no cantinho ali Não sei se é ilha Ou se é continuação ali da montanha Mas vamos chegar ali na ponta Vamos ver se a gente consegue Particularmente nunca cheguei a uma certa distância Com esse drone Se eu não me engano Na minha cidade Eu cheguei a 2km e pouco Eu não tenho certeza Cheguei a 2km e pouco Quase 2km Vou deixar escrito aqui para vocês A distância maior Que eu cheguei com o meu Potencyc Atom SE Até o precisado momento E vamos lá meus amigos Está dando um alerta aqui da altitude Deixei o drone a 118 metros de altitude Estamos pegando aí uma distância de 1400 metros Como está ventando bastante O drone está fazendo aí em torno de 6 metros por segundo Geralmente aí Só para vocês terem uma noção Comparativa Na maioria dos voos que eu fiz com o drone Potencyc Em diferença do Atom ou se é o SE Ele faz em média de 9 a 10 metros por segundo Para você ver como que está difícil a questão do vento E ele está indo contra o vento E não a favor do vento Então o drone está trabalhando bastante Para se manter aí no alto O drone é valente para caramba Por isso que eu falo para a galera Eu curto para caramba esse drone Todo lugar que eu vou Ele está na minha mochila Só se atentar a essa questão do cartão de memória Para você ter uma qualidade melhor Como eu estou com vários cartões de memória Estou com outros drones testando atualmente Aí eu consegui notar essa diferença Que o meu cartão de memória Nesse momento aqui Esse que eu estou usando Ele não está bom Inclusive eu vou até fazer já novas compras Lá no AliExpress Comprar novos cartões de memória Os melhores possíveis Porque sim galera Faz toda a diferença na hora que você está voando Inclusive se você está querendo aí Comprar o cartão de memória Eu vou deixar salvo no meu Linktree Será que o dronezinho Vai chegar lá na frente Naquela Eu estou vendo aqui Pelo meu FPV Parece que é uma ilha Não sei Bom Quando tem a gravação salva É mais fácil Mas bora lá tentar chegar ali Ao limite do drone Se bater Return to Home Vou deixar voltar ou não Bom Como eu sei que esse dronezinho Volta rápido Eu vou extrapolar um pouquinho Dessa vez Eu vou deixar o meninão passar aí Mesmo ativando o Return to Home Eu vou continuar Difícil vai ser voltar Porque a gente está no meio do mar Aí Não vai ter onde pousar o drone No meio do caminho Mas Vai dar boa Se Deus quiser Pelo menos eu espero que dê boa E aí o que você está achando Está curtindo o dronezinho Está percebendo aí a questão Como está torto Essa parte do Essa parte do gimbal Do drone Não tem nenhuma edição Não tem nenhuma melhoria Na imagem Tá meus amigos Do jeito que eu tirei Do meu cartão de memória Subi Para o YouTube Estamos a 2,1 km O dronezinho está indo Mantenha ali De 5,9 6 metros por segundo Está indo bem devagar E a bateria está em 75% Está prometendo aí 21 minutos de voo Será que é isso mesmo? E esse alerta aí toda hora É a questão da altitude Beleza? Temos aí o horizonte Os barquinhos Tem o O barco ali do Qual que é o nome? Do Jacker Sparrow Tem um, dois Agora que eu estou vendo Dois, três E vários barquinhos pequenininhos Estamos vendo ali a galera Andando de De jet ski Da hora Fiz um rolezinho Fiz um rolezinho de jet ski Com a minha patroa Lá na Praia dos Carneiros Eu não lembro agora Se foi praia dos Carneiros Mas foi em Maragogi Mas foi top pra caramba Depois Vou até deixar esse vídeo aqui Da hora Ó meus amigos Estamos chegando aí A 2,300 Dronezinho Valente Pra caramba E agora Acabei de descobrir Que não é uma ilha Tá? É a ponta da É a ponta da montanha De longe Parecia uma ilha Mas de boa Vamos ver até onde a gente Consegue chegar Com drone potência Que atam SE Opa E esse passarinho Que passou aqui do lado Rapaz Dá mó medo Mas vamos que vamos Acho que vai dar boa Será que a gente vai chegar A 3 km Com dronezinho Potência Que atam SE Sem não E a bateria Como tá Sempre de olho na bateria 69% Já Tá prometendo 16, 17 minutos Será? Qual a velocidade Que o drone vai voltar? 6, 7 metros Por segundo? Postei o resultado final Desse voo Aí lá no meu Instagram Se você não viu Vou deixar meu Arroba Caso você não Me tá Caso você não Tá me seguindo E além de postar Também no Instagram Eu posto Alguns cupons De desconto No meu grupo Do WhatsApp Meus amigos Tem também No Linktree Vou pedir pra você Que não me segue Também lá no Facebook Já dá aquela moral Me segue também No Facebook Eu posto Alguns vídeos curtos Também lá no Facebook Beleza? E o dronezinho Tá chegando a 2,600 E olha só Esse FPV É isso que eu falo Pra vocês A Potensic É um ótimo drone Custo-benefício Que o meninão Vai longe A FPV Tá funcionando uma boa E às vezes É um drone De 900 e poucos reais Dependendo da promoção Que você pegar aí Mas via de regra Vamos colocar Uma margem de erro No máximo R$1.300 Você compra um dronezinho Desse E que drone top Mas claro Já entra aí No link fixado Nos comentários Na descrição Pra você conseguir Comprar o seu drone Pelo melhor valor Será que a gente Vai bater 3KM Galera Bateu ali Vai bater Retorno to home Cancelei Meu Eu tô querendo Chegar o mais Longe possível Do dronezinho Já era Pra tá voltando Pelo fato Da bateria Não dar tempo Só que como Eu já estou Acostumado Sei que o drone Volta rápido Mediante a todos Os testes Que eu já fiz Acho que eu já Vou ir com esse drone Aqui no mínimo Umas 50 vezes E vamos bater 3KM 3KM Meus amigos E aí Qual vai ser O limite Que a gente Vai chegar Vamos jogar O meninão Mais pra frente E vamos Que vamos Olha lá O horizonte Lá embaixo Os pássaros Aqui ó Do meu lado Esquerdo Embaixo Estamos chegando Perto Do que eu achei Que era uma ilha Mas não é uma ilha Vamos ver se a gente Consegue ultrapassar 3KM Tá dando ali A questão de sinal Tá dando Alguma interferência Deu uma travadinha Na FPV Mas a 3KM Um drone De R$1.000 a R$1.200 Olha aí como que tá Show de bola FPV Fica de boassa Tempo de gravação Tá ali do meu lado direito Ó Cartão de memória Tá prometendo aí 2 horas e 27 Estou usando Um cartão de memória De 64GB Mas é aquilo Que eu falei pra vocês O meu cartão de memória É aquele É aquele Prateado Coloquei um cartão de memória Muito simplesinho Da Sanji Que tem que ser O dourado Ou o preto Que são os Melhores Eu percebi Essa diferença E aí resolvi trazer Essa informação Pra vocês E o FPV Como tá Ó Travando Mas funcionando 118 metros De altitude Manteve Opa Uma informação importante A antena Do meu drone Ela tá sempre Opa A antena Do meu rádio Ela tá sempre Posicionada Pra direção Do drone Tá Pra gente conseguir O melhor desempenho Possível E outra informação Eu não estou No alto Levantando o voo Com o drone Eu estou literalmente Ali na orla E o drone Tá indo embora Mesmo na orla Imagina se eu tivesse Uma altitude maior Tipo se eu tivesse Dependendo ali Num lugar bem localizado Acredito que Esse desempenho Desse drone Quer ser bem melhor Será que a gente vai Conseguir chegar Na possível Ilha Ali na ponta Já deixa Já deixa aí nos comentários O que você tá achando Desse vídeo E vamos lá Galera Que é emoções a mil 56% de bateria Prometendo aí Os seus 15 minutos De voo Tá oscilando Conforme a gente Vai voando Diminuiu ali Pra 4 5 metros Por segundo Pelo visto O vento tá ficando Mais forte Mas bora lá tentar 3 e meio Será que Qual a diferença Que a gente vai chegar 3 e meio Eita lasqueira Bateu Desconectou Desconectou Meus amigos Bateu Retorno to home Pela questão da bateria 3 quilômetros E 600 Dava pra cancelar E continuar aí Porque o FPV Ainda tá funcionando Mas eu acho que Ultrapassei meus limites 54% de bateria Melhor deixar o menino E não voltar Agora é só Ficar de boa Aguardar Acredito que vai dar Tudo certo Pelo fato do drone Voltar rápido Olha só a diferença Na volta Olha Já bateu ali 10 metros Por segundo Tá indo bem rápido Bateu novamente Aqui informações Do retorno to home Bora lá Vamos dar um ok Aqui no FPV Ó Deixar um ok O drone Tá voltando 10 metros Por segundo Imagine só se fosse Ao contrário Você tivesse Indo a favor do vento E voltando Contra o vento Você ia ter um pouquinho Mais Você ia ter um pouquinho De dor de cabeça Referente a questão Desse retorno Para a sua casa Ainda bem que eu tenho Vento a meu favor Mas Bora lá De novo Aqui acionou De novo Retorno to home Tá aparecendo Um monte de informação No aplicativo O meu FPV Você já fica Meio apavorado Brincadeira Não tô apavorado Não Já tô acostumado A pilotar Esse dronezinho Aqui Tô vacinado Estou super confiante Até a página 2 Ó Já voltou Aí Já estamos a 2 Km e 900 2,800 Olha como ele volta rápido Esse menino aqui É um É um jatinho 2,800 E a bateria Meu FPV Tá travado Ali Não dá pra ver quase nada Ó Agora me preocupou Tava falando ali Que vai dar em torno De 6 minutos de voo 42% de bateria Rapaz Será que esse drone Vai voltar? E aí O que vocês acham? Volta Ou não volta? Provavelmente Pelo fato do Pelo fato do FPV Tá travado Eu não percebi Esses detalhes aí Da bateria 5, 6 minutos O drone vai ter que ser Muito rápido Pra ele conseguir Chegar a tempo Pô Não sei não Agora eu fiquei Bem apavorado Vamos ver se vai dar certo Subi um pouquinho Ali a altitude dele Pra 1,19,5 Tá achando o limite Tá vindo rápido 9,8 O FPV Tá dando aquelas Travadinhas Agora Não sei se tem Alguma coisa Referente a bateria Meu Olha lá 4,38 minutos Rapaz Cê é doido Cê é doido Cê não vai voltar não Tá consumindo Muita bateria Pra ele voltar Não sei se é A questão da velocidade Olha o pescador Ali embaixo Agora que eu tô olhando Não sei se é A questão da velocidade Mas olha Olha como ele voltou rápido Já tá a 2km Será que vai dar certo? Caramba 4 minutos 30% de bateria 30% de bateria Não tem saída Ou ele volta Ou ele volta Se não voltar Aí bate o desespero 1,600 E aí Cê acha que vai voltar? 3 minutos 2,59 24% de bateria Aí Meu Eu não gosto de De zerar minha bateria Eu Eu vou Seja Tô até gaguejando Aqui Eu vou seguro É voltar com 20% De bateria No máximo 18 15% Já deu limite Já Mas olha 22% 21 2 minutos E 24 Rapaz Do céu 1km E 300 E o meninão Vindo a 10 metros Por segundo Vindo muito rápido Se fosse outro drone Eu tenho certeza Que não voltava Acendeu aqui O alerta vermelho Aqui ó 19% de bateria 2 minutos E 38 1km E 200 Meus amigos Cê tá louco Meu Já se inscreva No canal aí Pra dar aquela moral Pro canal Crescer Cara Mais Continuar fazendo Esse tipo de teste Aqui Porque É muito arriscado Cara 17% De bateria Quem faz Esse tipo de teste Aqui O cara É meio retardado Só pode Eu estou sendo Muito retardado 16% De bateria O drone Pediu pra voltar Com 2km E pouco Bateu o retorno De home Eu cancelei E continuei Olha aí ó A gente quer Chegar ao limite Dá nessa situação Aí ó Dá esse tipo De dor de cabeça Pior que não dá Pra pousar Ele em lugar nenhum Ele tá literalmente No meio No meio Vai pousar Na meio da água 700 metros 13 minutos Tá falando Que é 1 minuto E 33 12 minutos 600 metros Cara do céu E o tempo Tá passando rápido Olha 11% De bateria 1 minuto E 19 Olha como Tá descendo rápido A 1 minuto E 18 1 minuto E 16 10% De bateria 500 metros Ai caramba E o drone Tá querendo pousar Olha aí ó O drone O drone quer pousar De qualquer jeito Com 9% De bateria Travou E 9% Ó 10 9 1 minuto Ai caramba Vai pousar 10 Quem assim tá De nada 1 minuto É o 3 minuto É o 3 minuto 9 Artes % 5 9 9 10 9 9 9 10 1 minuto 1 more 5 10 A minha reação foi ir na direção do drone Mas eu não andei quase nada ali, ó Galera, travou em 9% ali 2 minutos e 17 1,70 Agora eu já fiquei mais tranquilo, mas mesmo assim ainda vai cair na água E o drone querendo pousar E o Dani Chico pra ele subir, o drone querendo pousar de qualquer jeito Cara do céu, olha ali, eu já tô vindo ali com a minha esposa Minha esposa filmando Ela falou, você é louco, retardado Mas deu boa, meus amigos Graças a Deus deu boa Tome cuidado ao pilotar seu drone E até o próximo vídeo, se inscreva no canal E deixa aquele like pra dar aquela moral Travou ali no 9% E ficou no 9%, o que você acha?